Eu sei que não estou sozinho, que nesse meu caminho, você vem comigo. Eu sei que, apesar das tentações, e até mesmo provações, jamais sou vencido. E na hora do perigo, você está bem perto, nos momentos mais incertos, você é o amigo certo. Quando tenho algum problema, contigo eu converso, tu és meu Deus, meu Salvador, o dono do Universo. Contigo eu sou, mais que vencedor, contigo eu sou. Contigo eu sou, mais que vencedor, nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. E na hora do perigo, você está bem perto, nos momentos mais incertos, você é o amigo certo. Quando tenho algum problema, contigo eu converso, tu és meu Deus, meu Salvador, o dono do Universo. Contigo eu sou, mais que vencedor, nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Não me culpe, não me culpe, eu não sou daqui, quero encontrar meu lugar, onde vou te ver, onde quero estar. Vou deixar tudo o que vivi, tudo o que conquistei, não há nada que eu queira mais. Cantar nas ruas com você, sentar e ouvir a tua voz, não há mais nada a viver, só quero ver te ver. Voar além, voar além, além do que os meus olhos hoje podem ver. Na certeza de poder chegar junto a você, num instante tento imaginar, tudo o que vou viver, em outro lugar, junto com você. Não me culpe, já não tem valor, diante do que há pra mim, o que vejo aqui não importa mais. Vão dar nas ruas com você, sentar e ouvir a tua voz, não há mais nada a fazer, só quero ir te ver. Além do que os meus olhos hoje podem ver Na certeza de poder chegar junto a você Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Não me culpe, eu não sou daqui Quero encontrar meu lugar Onde vou te ver, onde quero estar Vou deixar tudo que vivi Tudo que conquistei Não há nada que eu queira mais Andar nas ruas com você Sentar e ouvir a tua voz Não há mais nada a viver Só quero ir te ver Voar além Voar além Além do que os meus olhos hoje podem ver Na certeza...